São 11 horas e 21 minutinhos, estamos de volta com o programa da Comunidade. A gente vai falar agora de uma coisa que alguém ou já teve em algum momento da vida ou tem o tempo todo, infelizmente. Especialistas alertam que cerca de 80% das pessoas já tiveram, 80% dos brasileiros vão ter dor na coluna ou já tiveram em algum momento da vida. Mas aí o que se faz para se tratar esse problema? E a principal vilã do surgimento da famosa dor na coluna, às vezes, é a postura. Vamos ver aqui nessa matéria para ver se dá uma esclarecida aí, para saber que ajuda a buscar quem sofre desse problema constantemente. Coloca na tela para mim. 8 em cada 10 brasileiros têm dor nas costas e é fácil entender o porquê. A dor na costa é coisa antiga, mais distrito, essas coisas. Trabalhar em loja. É muito esforço repetitivo, né? Aí acontece o que? No final do dia você está todo dolorido. Primeiro a dor de coluna, aí depois a dor de coluna que vem dor de cabeça, né? Aí o estresse também do dia. As queixas de dores na coluna são comuns no ambiente de trabalho. A culpa é da postura inadequada e dos movimentos repetitivos. Especialistas confirmam que a atividade física regular é o melhor remédio para aquela dorzinha desagradável. O que a gente chama de fatores de risco, né? Então tem desde a predisposição genética, que é um fator, sedentarismo, má postura no trabalho, excesso de tempo sentado, excesso de tempo em pé no trabalho, obesidade e geralmente os fatores, eles se somam. É preciso prestar atenção na postura o tempo todo. Na academia, o professor é o fiscal da postura durante os treinos. Natália já sentiu muitas dores na coluna. Às vezes, ela esquece da postura, mas já sentiu uma evolução com as orientações do profissional. Agora eu procuro ter uma postura certa, sempre com o profissional do lado, a execução perfeita, tudo com uma instrução de uma pessoa que entende, que já é qualificada nesse assunto. Aí sim, eu procuro ter uma qualidade de vida. As dores nas costas podem ter diversas causas e diagnósticos. Segundo os estudos médicos, 80% das dores lombares são de origem inespecífica, não tem uma doença propriamente dita. 20% sim, você tem uma hérnia, um problema de tumor, tá? Então a hérnia de disco, ela é uma das doenças que causam, mas não é a mais comum. Priscila tem hérnia de disco. Ela perdeu as contas de quantas crises teve em dois anos. Mas depois que descobriu o método osteopatia, melhorou. Há dois anos eu descobri que eu tinha essa doença e agora nós estamos recorrendo à osteopatia que tem melhorado muito na minha vida. O especialista no método demonstrou como realizar os procedimentos em pacientes. Na região onde a doença se manifesta, é simplesmente uma região onde a articulação se movimenta muito. Procura as áreas que não se movimentam no corpo, para poder diminuir a quantidade de movimento de uma área que está se movimentando muito. A osteopatia é indicada para pessoas que tenham dores na lombar, cervical, torácica e outras. Quem já experimentou o método, aprova. A fisioterapia é nova na área de saúde e como eu sou desportista, eu gosto muito. É uma coisa que incomoda, né? Eu vi ali um dos personagens falando sobre dor de coluna que vai para a cabeça e dói a cabeça. Eu acho que não tem coisa mais chata do que a pessoa viver com dor. Eu acho que a gente tem que buscar as alternativas, tem que procurar o profissional, tem que saber se tem que perder um pouquinho de peso. Porque às vezes o peso em excesso vai sobrecarregar a coluna. Procurar fortalecer a região ali do abdômen e da lombar para poder evitar que essas dores de coluna tirem a tua qualidade de vida. Eu acho que essa é a palavra. Qualidade de vida não é só a pessoa que tem aí muito dinheiro, possibilidade de lazer ou de viajar. Qualidade de vida é você viver bem, com saúde, com poucas ou nenhuma dor. E isso é que é o essencial para o ser humano, né? E é isso que a gente busca aí, porque a dor de cabeça incomoda, viu? Eu vou falar uma coisa para vocês. De vez em quando, a gente aqui, eu e o Amaral, a gente fica de vez em quando revezando aqui. Amaral, está com dor essa semana? Não, na outra, eu estou com dor essa semana. Uma dor de cabeça chata, mas a gente tem que buscar aí, tentar melhorar sempre e viver sem dor. Porque ninguém nasceu para viver com dor, né, Amaral? Exatamente. Marcia Lasmar, enquanto você falava, aliás, quando você fez a comparação da dor na coluna, que vai para a cabeça, eu estava aqui pensando, enquanto a gente ouvia falar dessa técnica chamada osteopatia, se a gente não consegue desenvolver uma técnica chamada osteoburaquia. Porque ainda nessa edição do Agora, a gente vai mostrar um problema sério no Valparaíso, zona leste da capital, que diz respeito à dor de cabeça que tem os moradores, mas não por causa da coluna, e sim por causa dos buracos. Imagine só, Marcia Lasmar, imagine só se a gente conseguisse uma técnica para corrigir esse problema. Aliás, eu acho que a gente tem, né? Eu acredito, aliás, eu acredito que a gente tem, sim. O problema é que a gente não executa. Essas imagens aí, meu amigo, vieram da zona leste da capital, onde a equipe do programa da comunidade esteve para atender mais uma denúncia da comunidade, de moradores do Valparaíso, que já não sabem mais o que fazer, de que maneira agir, para diminuir a dor de cabeça que eles têm com esse problema aí. Os buracos, Marcia Lasmar. E é por isso, Amaral, que agora a gente vai saber direitinho como é que é que está funcionando lá na comunidade Valparaíso e vai saber, vai ver e sentir junto, porque aqui a gente sente junto, né, Amaral? Essa dor de cabeça dos moradores da comunidade Valparaíso. Vamos ver agora. Coloca na tela. O gasto com materiais de construção é constante, mas a iniciativa não preveniu os acidentes no local. Mais de um ano e não foi feito nada até agora? Não, porque a equipe, eles passam na rua principal, mas aqui eles jamais descem. Vocês já entraram em contato com a Seminf, que é a secretaria responsável pelos reparos das ruas? Sim, mas eles só passam na rua principal e, como eu já lhe disse, aqui é esquecido. E já houve algum acidente por conta desses entulhos ou desses buracos espalhados aqui na rua? Sim, há mais de um ano um rapaz morreu aqui, que deu, ele não teve como ele desviar, então deu no ônibus, ele entrou para debaixo e ele faleceu. Eu carrego o cascalho lá de trás de casa, eu compro cimento, compro areia, faço massa para tapar os buracos da frente da minha casa. É assim que funciona, porque a secretaria que cuida da infraestrutura não comparece nessa rua Abóbora do Mato, ela é 100% esquecida. A rua dá acesso às principais vias do bairro e, por aqui, não é fácil trafegar. Seu José precisa improvisar para poder tirar o carro da garagem. Muita dificuldade, né, porque, como vocês estão vendo, aqui é um grande buraco bem de frente da minha garagem, né, e você vê que eu ainda saio porque eu trago umas pedras, né, ando no meu carro, ela tem uma caminhonete, é uma caminhoneta e eu vejo umas pedras, trago e vou tampando os buracos, né, para poder sair. Peço, né, para nossas autoridades, nosso prefeito e o Arthur, que ele dê uma olhadinha aqui pela nossa rua, né, Abóbora do Mato, que você vê as condições aí, olha. E também, eu, como cidadão, eu contribuo para ter uma cidade melhor, né. Por causa dos buracos, as viaturas da Polícia Militar também têm dificuldade de passar na área e isso tem contribuído para assaltos. Está meio difícil, porque de madrugada a gente sai, a gente é assaltado, principalmente nessa parada aqui. A Maral falou uma coisa aqui, quando ele estava começando aí a dar as primeiras informações sobre essa matéria, sobre o que que está faltando para que se tome providências para resolver esse buraco. Ele até fez uma brincadeira e falou sobre a osteoburaquia. Foi isso, né, Maral? E eu acho que falta boa vontade, porque os moradores têm mais boa vontade do que, infelizmente, ali quem de direito tem que fazer essa manutenção. É uma coisa que eu sempre digo aqui, que todas as vezes que a gente mostra aqui a denúncia da comunidade, todas as vezes que a gente vai falar com você que está aí do outro lado, sobre esses problemas que tem nas ruas, de buraco, falta de saneamento básico, não tem sarjeta, não tem calçada para o pedestre trafegar. E a gente vê, e quando a gente vê os moradores fazendo um serviço que não lhes compete, aí a gente fica mais aborrecido ainda. É de se indignar. Que a gente vê o morador carregando cascalho, fazendo massa, fazendo um monte de serviços que não competia a elas, porque essas pessoas, essas pessoas que moram ali na comunidade vão para isso, e moram em outras comunidades também, que a gente quantas vezes já não trouxe aqui, tinham que estar em casa, educando os filhos, fazendo trabalho doméstico, e já pagam seus impostos para fazer essas manutenções, para fazer essas correções. Agora, a gente vê a situação precária em que as ruas do Valparaíso se encontram. É precário, gente. É cada buraco maior do que o outro. E buracos esses que já tiraram vida. Veja você a possibilidade e a situação em que essas pessoas se encontram. E a pergunta que não quer calar, vai corrigir esse problema ou não vai corrigir? O que é que vai ser feito ali na comunidade Valparaíso? É que essas pessoas tenham qualidade de vida? Essa também é uma qualidade de vida que precisa ser cobrada. É o local, o ambiente que você mora, estar bem estruturado, poder te dar acesso, um acesso tranquilo e seguro ao trabalho, a toda essa situação. Então é uma situação precária, problemática, e que a gente mais uma vez noticia com a esperança de que seja resolvido. Viu, Amaral? São 11 horas e 31 minutos, tem telespectador na linha do programa da comunidade, enquanto nós estamos falando sobre problemas de infraestrutura. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Fala com o seu filho. Seja muito bem-vindo ao programa da comunidade. Você fala de que bairro? Eu falo daqui do São José dos Campos, amigo. São José dos Campos. Isso. Como é que está a situação por aí? Está muito diferente da que a gente mostrou agora no Valparaíso, ou está parecido? Igualzinho. Bem na frente da minha casa tem um buraco, que todas as vezes eles têm a gente, enquanto na próxima semana está do mesmo jeitinho o buraco. É triste, né? É triste de vez. E o que eu quero dizer, Amaral? Pois não. Como admirador do seu programa, e de você também, meu amigo, O que falta é vergonha na casa desses estudos, tanto da Prefeitura como do Governo do Estado. O Prefeito vive mostrando os defeitos da Presidente, do Sr. de Quente, e não cuida, ele tem que cuidar daqui, do lugar dele, onde ele está. Mas não, ele fica mostrando o problema dos outros e esquecendo os problemas dele. Problema sério, né, Sr. Francisco? Obrigado. Problema sério, é um problema sério. Muito bem. Eu lhe agradeço a participação pelo telefone. O senhor pode ligar outras vezes aqui para participar com a gente, representando São José. Obrigado pela audiência. E você que nos assiste na zona leste da capital. Quer ver só uma coisa? Enquanto a Márcia Lasmar comentava, enquanto o Sr. Francisco falava com a gente aqui pelo telefone, eu estava pensando em algo que realmente faz sentido. No momento em que a gente mostra um buraco como esse, a gente não está aqui trazendo apenas um problema que precisa ser corrigido emergencialmente pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura, não. Segura a imagem de um desses buracos aí, esse que está com o cachorro atravessando aí, Cristiano. Volta lá na imagem do cachorrinho. Pobre do vira-lata ali. Até o vira-lata tem que fazer o desvio dele. Solta a imagem aí, ó. Até o vira-lata tem que desviar ali para passar no meio da buraqueira que a gente está mostrando no Valparaíso, mas também que se reflete lá no São José dos Campos. Seu Francisco acabou de falar por telefone. Esse buraco e muitos outros enormes, gigantescos, pequenos, profundos, rasos, cheios d'água ou não, eles estão ligados a muitos outros problemas. Eles acabam desencadeando uma série de outras falhas nas prestações de serviços públicos. Onde tem buraco como esse, o caminhão do lixo que faz a coleta não entra. O lixo se acumula, vai parar no Igarapéu, vai entupir o bueiro. Onde tem buraco como esse, e isso a gente mostrou semana passada aqui, lá na comunidade do Puraquecuara, você lembra muito bem, não entra a ambulância para fazer a remoção da paciente que tem limitações sérias do ponto de vista físico. Onde tem buraco como esse, tem violência agravada, porque a viatura, embora seja 4x4, em muitas áreas da cidade de Manaus e o Valparaíso não é diferente, a rua Abóbora do Mato não é diferente, lá a viatura não entra, mas o bandido entra e sai desviando no meio da buraquera e continua assaltando muita gente. Quer ver só mais exemplos? Onde tem buraco, para generalizar de uma vez por todas e a gente começar bem a segunda-feira, não tem cidadania. E cidadania é aquilo que o seu, o seu José Edivan da rua Abóbora do Mato, que tem uma Marajó, você sabe que uma Marajó é uma picapezinha antiga, que representa muito bem a dificuldade que tem o trabalhador de conseguir ali o seu dinheiro e que usa a Marajózinha preta dele para fazer frete lá no Valparaíso, ele tem uma enorme dificuldade e o que ele cobra no relato dele nessa reportagem é cidadania. Onde tem buraco, tem vira-lata, mas não tem cidadania. Onde tem buraco, não entra o caminhão de coleta do lixo, também não tem cidadania. Coloca o seu José Edivan para mim, Cristiano Loureiro, porque o que ele diz representa muito bem o sentimento de uma população que não está penalizada pelos buracos de hoje, não. Isso aqui é um problema antigo e que precisa ser corrigido com um esforço generalizado, um esforço de todos os poderes, um esforço da Prefeitura, do governo do Estado e do governo federal. Onde tem buraco, não tem cidadania. Coloca na tela o seu José Edivan. Muita dificuldade, né? Porque, como vocês estão vendo, aqui é um grande buraco bem de frente da minha garagem, né? E você vê que eu ainda saio porque eu trago umas pedras, né? Ando no meu carro, ela tem uma caminhoneta, é uma caminhoneta, e eu vejo umas pedras, trago, e vou tampando os buracos, né? Para poder sair. Eu peço para as nossas autoridades, nosso prefeito, o Arthur, que ele dê uma olhadinha aqui pela nossa rua, né? A abóbora do mato, que você vê as condições aí, olha. E também, eu, como cidadão, eu contribuo para ter uma cidade melhor, né? Tá aí. Isso aí é o seu José Edivan, trazendo para a gente o relato dele. Eu quero corrigir aqui, que no momento que eu falava do carro do seu José Edivan, eu falava da mesma família. Eu falei que era um amarajó, mas não é não, meu amigo. Isso é uma cheve. É uma cheve 500. Porque, geralmente, o que o pessoal faz é cortar a amarajó e abrir ela ali e fazer uma caçamba. Mas é uma cheve 500, que não está inteira, haja vista as próprias condições. Tá aí. Seu José Edivan, proprietário de uma cheve 500, que tem até uma corrente aqui embaixo para segurar parte ali da suspensão. O seu José Edivan, eu lhe pergunto, tem cidadania? Tem serviços que deem a ele esse direito básico, constitucional, ser chamado de cidadão? Ele só é... Olha, o seu José Edivan, e é isso que ele reclama, ele só é chamado de cidadão no momento em que ele tem que cumprir com as obrigações dele. No momento em que ele tem que votar, no momento em que ele tem que pagar o imposto de renda dele, no momento em que ele precisa contribuir com todas as outras cargas tributárias, dentre elas o imposto que é de propriedade de veículos automotores, como é o IPVA. Ele paga IPVA, está passando no meio da buraqueira. Ele paga IPTU, ele mora no meio da buraqueira. Enquanto ele está pagando, ele é cidadão e cumpre com o dever. Mas no momento em que ele quer ter o acesso aos benefícios que lhe são obrigatórios, pelo caso dele ser cidadão, aí a falha é generalizada. Essa imagem, volta aí Cristiano, aquela imagem geral lá, passou agora há pouco aqui, que mostra ali o cruzamento de várias ruas, uma delas a abóbora do mato. Olha só, isso aqui é um cenário que representa muito bem o tempo que faz que não chega aqui um mutirão para resolver os problemas de infraestrutura. A infraestrutura nessa área aqui do Valparaíso, próximo ali o João Paulo e o Jorge Teixeira, é precária. E essa infraestrutura precária tem prejudicado muita gente. O que a gente queria aqui mostrar hoje era exatamente muito diferente disso. Mas infelizmente, hoje a gente mostra que lá no Valparaíso existem cidadãos que cumprem com os seus deveres de cidadãos. Mas no momento de terem a cidadania concedida por meio de serviços públicos básicos, como o de infraestrutura, isso não tem acontecido. Márcia Lasmar. Amaral, a gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e ela nos respondeu que as equipes de obras do Distrito de Obras ali da Cidade de Deus já estarão amanhã na Rua Jará, que fica ali do lado da Rua Abóbora do Mato, com serviços de recuperação de drenagem. A demanda da Rua Abóbora do Mato, que é essa que você está vendo aí na nossa reportagem, já foi repassada ao chefe do Distrito de Obras e será atendida na sequência. Ou seja, segundo a SEMIF, acabou o serviço ali da Rua Jará, a Rua Abóbora do Mato vai ser a próxima. E é aí que a gente fica no pescoço. A gente fica igual pitbull no calcanhar, meu irmão. Correndo atrás e no encalço para poder saber se o serviço vai ser finalizado e vai ser concretizado. Para que essas pessoas tenham um pouquinho mais de dignidade. Amaral. Enquanto a buraqueira está na tela, o telespectador está na linha do programa da comunidade para fazer denúncia. São 11 horas e 40 minutos. Alô, bom dia. Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcio. Com quem eu falo? Fala com o Augusto. Aqui do Morro da Catica, no Valparaíso dos. Você fala exatamente dessa região aqui da Zona Leste da capital. Eu lhe desejo as boas-vindas ao programa da comunidade, Augusto. Eu te pergunto, nessa área onde você está, a situação também está parecida com essa aqui ou está pior? Ela está meio a situação, Amaral. Está pior porque o ônibus 065 já há quase 30 dias não atende mais aqui ao Morro da Catica. Mais precisamente, Amaral, aqui na rua Marinsa Meios, ao lado do CET, em dinheiro sério pessoa. Eu sei onde fica. Agora, Amaral, aqui na rua Marinsa Meios, dentro da carreira, dentro da turma, só não. Entra no 065. Estou fazendo o serviço de colocação de bueiro, mas até o momento não tinha atrapalhado em nada. Então, a gente pede também que vocês façam uma intercessão com a gente. Augusto, fiquei agora, viu, fiquei agora curioso enquanto você está falando aí que o coletivo ônibus não entra mais. Fiquei curioso em saber se lhe avisaram, avisaram a você e aos outros passageiros que dependem dessa linha que o ônibus não entraria mais ou se não entrava mais por causa dos buracos ou se não ia entrar porque houve uma mudança. Você foi avisado em algum momento? Amaral, Nós fomos avisados da seguinte forma. Antes éramos atendidos pelo 061, saíram o P4 e ia para a rua Marisa Mendes aqui no Morro da Catita. Certo. Dizendo que ia entrar o 065 para melhorar a quantidade que eram dois ônibus que entravam aqui. Certo. A gente foi piorar que o 065. Segundo eu já fui atrás, Amaral, lá na STMTU, aqui no P4, com o fiscal Marcos Augusto, infelizmente, disse que não poderia fazer nada que a má vontade era dos motoristas. A gente fica aqui a respeito disso porque é pela madrugada, é a alta hora da noite. Amaral, são 3 mil metros, são 3 quilômetros que nós tivemos que caminhar na chuva, no sol, pela madrugada e se arriscando. Já tem que ligar para essa decretão, o 132 não funcionar, na Maral. Por isso que eu estou pedindo aí que você dê uma força para a gente o amarizamento do Morro da Catita. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Maral. Bom dia. Obrigado, Augusto Costa, cidadão, que fala com a gente pelo telefone direto do Valparaíso, lá do Morro da Catita. cidadão que anda 3 quilômetros na chuva, no sol, no meio da buraqueira, à mercê de todos os prejuízos que tem os cidadãos que moram nessa área aqui e que não tem acesso a serviço público. A gente falava e fazia uma analogia que onde tem buraco não tem cidadania, onde tem buraco também não tem transporte coletivo. E o que é pior, o 065 não entra deliberadamente porque o motorista não quer rodar mais 3 quilômetros. É isso que o telespectador acaba fornecendo de informação para a gente. Diretor, vamos entrar em contato imediatamente com a SMTU. Isso é um absurdo. Tem cidadãos que estão andando mais de 3 quilômetros, isso dá pelo menos meia hora de caminhada no meio da buraqueira, às vezes de madrugada, às vezes tarde da noite. São famílias que estão na zona leste da capital e que não tem acesso a transporte coletivo. Por quê? Porque lá tem buraqueira. Buraqueira não é sinônimo de cidadania. Márcia Lasmar. Maral, são 11 horas e 43 minutos, a gente sai lá do Valparaíso e vai lá para o Petrópolis, onde também tem telespectador na linha do programa da comunidade para falar com a gente. Alô. Alô, bom dia. Bom dia, com quem eu falo? É, com quem eu falo? Eu falo do Sebastião. Seu Sebastião. Seu Sebastião, o senhor mora no Petrópolis, não é isso? No Petrópolis, é. E o que é que está acontecendo aí? Tem buraco na rua também? Não, eu quero ter opinião. Entendeu? Olha, se você vai não ganhar algo, a gente só põe por vezes, você não vê buraco. Você vai em pedacidade, o governo, aliás, o governo do Petropecê, está vitalizando a doada de bem. Porque ali, a população está vendo. Será que o voto do governo e o voto do mesmo favorecido não pode? Não, não. O mesmo voto do governo é do mesmo favorecido. O voto do mesmo favorecido, também é da sala do gerente, o avião está melhor. E o preférito, ele deveria ser também do outro domingo favorecido. Porque agora, o que está chegando agora a eleição, vai aparecer, o que vai acontecer lá no apelo aí, na porta, de um idioma lá na prescriaria. Está entendendo? Ele vai aparecer, não vai demorar não que vai aparecer. Então, também a indignação é essa, você está entendendo? Nós estamos eleitores, estamos se aborando. Eu desabafo, Marcelo Asmar. Está indignado. Desabafo de um cidadão, seu José Sebastião, está à linha do programa da comunidade, e ele faz uma análise fria do que acontece na capital amazonense. Ele diz o seguinte, no Vieira Alves não tem buraco, mas lá na Zona Leste tem. Na Eduardo Ribeiro não tem buraco, mas lá na Zona Leste, na Zona Norte, tem. Na Ponta Negra não tem buraco, mas na Zona Norte, na Zona Leste, tem demais. Na Avenida Itaúba tem horrores. A analogia do telespectador ao se sentir desprestigiado e olha que ele não é nem lá da Zona Leste, da Zona Norte, ele está na Zona Sul da capital. Liga de maneira indignada e desabafa, fazendo uma avaliação que é fria de uma coisa que realmente acontece e que, infelizmente, viu, o senhor José Sebastião, obrigado pela sua audiência. Deixa eu lhe explicar uma coisa. É fácil de se entender, por exemplo, que não dá para conviver com buracos na Avenida Constantino Nery, na Avenida Djalma Batista, nos principais corredores viários, porque ali é necessário que passe o transporte coletivo, passe a maioria dos carros que acabam rodando aqui na capital. Pois bem, agora é inaceitável que existam dois pesos e duas medidas, que na periferia se tenha esse tipo de serviço público e realmente em áreas nobres não se tenha isso aqui. Existe uma diferença, uma diferença clara? No IPTU existe, existe essa diferença, mas não é por isso que o cidadão vai ser tratado de maneira diferente. Aliás, isso é anticonstitucional. No momento que a gente fala que o cidadão é tratado com dois pesos e duas medidas, a gente está fazendo uma análise contraditória da Constituição que é aquilo que é a nossa essência, que é o princípio que norteia a criação e a modificação de toda e qualquer lei nesse país. O seu José Sebastião, dentro da sabedoria dele, ligou e participou dizendo o seguinte, para resumir o que ele falou, buraco, meu amigo, buraqueira não é cidadania. 11h47. Alô, bom dia, você que participa do programa da comunidade, seja muito bem-vindo. Com quem eu falo? Andréia. Andréia, seja bem-vinda ao Agora, obrigado pela audiência. Qual o motivo da sua ligação e de que bairro você se comunica com a gente? Meu amor, estou falando aqui do bairro Nova Conquista. Aqui no bairro Nova Conquista, principalmente a rua Manaus, a rua Manacapuru, a rua Itacoatiara, está em trafegado cada clatera. A gente não tem condições de passar de carro, de moto, nada. Eles vieram, mexeram, contratou, mas ficou pior, não terminaram, não terminaram o serviço. Está horrível aqui a rua Itacoatiara. O Nova Conquista, o Novo Reino, a Nova Floresta, o Gilberto Mestrinho, está tudo só buraco, só buraco. Não tem condições de a gente nem andar. Às vezes eu vou para a igreja, eu chego na igreja com a saia toda suja, de cantalama, que tem que estar desviando dos buracos. Muito bem, Andréia. Obrigado pela sua ligação e pelo seu relato, que só endossa aqui, que esse não é um problema setorizado, que esse não é um problema localizado. Nós começamos a falar do Valparaíso, nós fomos ao São José dos Campos e a buraqueira também existia lá. O telespectador participou com a gente do Petrópolis, fazendo uma relação muito interessante do buraco e a ausência de cidadania. E a gente encerra falando exatamente o que a telespectadora aqui resumiu, mas resumiu, dizendo o seguinte, que também no Nova Conquista os buracos estão por toda parte. E principalmente que no momento em que vem uma sombra de esperança, que é a entrada das máquinas e a solução de um problema que quase não tem fim, as máquinas param, o serviço fica pela metade e a buraqueira continua. Eu quero dizer uma coisa para você que liga e participa com a gente. Nós temos aqui uma função primordial, que é principalmente essa, de alertar as autoridades sobre problemas como esse que penalizam boa parte dos cidadãos dessa cidade. Cidadãos que nas zonas norte e leste da capital também pagam os seus impostos. Cidadãos que têm também coragem de se movimentar para tapar os buracos da maneira que podem, fazendo muitas vezes mutirão, comprando cimento, comprando cascalho para tapar os buracos que só se multiplicam. Esses cidadãos, eu encerro esse comentário dizendo o seguinte, tem os mesmos direitos dos demais cidadãos dessa cidade e precisam ser tratados como tal. Eu não sei qual é o esforço que a prefeitura tem que fazer porque diz que não tem dinheiro, mas se existe um esforço a ser feito, ele precisa ser executado. Se tem que mexer com o governo federal, que seja mexido. Se tem que intensificar a parceria com o governo do estado, que seja intensificada. O que não pode é que por mais um período de verão, essa população que está nessa zona aqui, que sofre com os buracos que são avessos à cidadania, continue dessa maneira. 11 horas e 50 minutos, você continua ligando e participando do Agora, o programa da sua comunidade. 33073951 e 33073952 são os nossos números. Enquanto você liga e participa, Marcelasmar chega e traz recado, você sabe, quando a gente fala de recado, é a Marcelasmar que comanda. Marcinha é contigo. Deixa comigo, Amara. Olha só, gente, há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose, mas veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Há um tempo atrás, eu fui diagnosticada com osteoporose. A médica receitou uns remédios e eu não dei confiança, eu não quis tomar. Só que aí começou a vir a dificuldade no andar, as dores em todas as juntas, nas pernas e aí eu comecei a tomar o calcitran e as dores foram sumindo e foram embora de vez. Eu até voltei a dançar. Calcitran salvou a minha vida. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran, mas preste atenção, não tome qualquer cálcio não, tem que tomar calcitran. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas e 51 minutos imagens de Tabatinga de uma mega operação com o objetivo de dar mais segurança à população que mora na fronteira do Brasil com a Colômbia e Peru. Pelo menos 120 menores apreendidos. É um saldo alarmante que mostra a quantidade de menores em situação de risco social na região de Tabatinga e que conta agora com as forças de segurança do Estado para combater a criminalidade naquela área. São 11h52 também. Daqui a pouco, depois do intervalo, as informações sobre a prisão dessa quadrilha. Quadrilha suspeita de participar do assalto a uma casa de câmbio aqui da capital e de dar um tombo quase que milionário a cerca de 500 mil reais foram levados por eles em euros, dólares e reais. Uma quadrilha que ainda está incompleta porque o trabalho de investigação segue para dar conta de onde estão os outros. Aliás, bandidos que assaltam conseguem uma grande quantidade de dinheiro e passam a virar turistas. Bandidos turistas. Isso você vai entender melhor daqui a pouco depois do intervalo. A gente vai contar em detalhes para você. São 11h52 com a imagem da quadrilha e daqueles que foram presos e da grande quantidade de dinheiro apreendida o Agora Faz um Rápido Intervalo e volta já já. Transcrição e Legendas por Querida Criança